Hoje, vamos conhecer o futuro da mobilidade com o Honda Prologue 2024, o primeiro SUV elétrico da Honda. Este notável veículo é fruto de uma emocionante parceria com a General Motors, que utiliza a avançada plataforma Ultium da GM. Disponível em duas versões, com motor único e tração dianteira, ou com motor duplo e tração integral, o Prologue oferece uma combinação incrível de elegância e desempenho. Ele se destaca pelo seu designer elegante e moderno. Na dianteira, impressiona com faróis LEDs finos e uma grade hexagonal. As linhas limpas e fluídas da lateral, junto com as rodas de 21 polegadas, contribuem para sua estética impressionante. A traseira apresenta lanternas horizontais em LED e um acabamento em preto brilhante, dando ao Prologue uma presença única. Ao adentrar o Prologue, você descobrirá um interior espaçoso e luxuoso. Os assentos são revestidos de couro e os acabamentos refletem a alta qualidade característica da Honda. O painel de instrumento é totalmente digital, enquanto o console central é equipado com uma tela touch de 10,25 polegadas, proporcionando uma experiência de direção de alto nível. Está repleto de tecnologias de ponta, incluindo um sistema de info-entretenimento com tela touch screen de 10,25 polegadas, um sistema de som Premium Boss com 12 alto-falantes, navegação por satélite, câmera de ré, sistema de alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, sistema de permanência na faixa e controle de cruzeiro adaptativo. No quesito performance, a versão com motor único oferece uma potência impressionante de 258 cv e um torque de 35,7 kgfm. Enquanto isso, a versão com motor duplo arrasa com 337 cv e um incrível torque de 46,9 kgfm. Com uma autonomia excepcional de 480 km na versão com motor único e 440 km na versão com motor duplo, o Prolog se destaca tanto em desempenho quanto em eficiência. Para completar, o Prolog 2024 é surpreendentemente acessível, com preços a partir de 45 mil dólares na versão com motor único e 51 mil dólares na versão com motor duplo. Em resumo, a Honda Prolog é muito mais do que um SUV elétrico. É uma expressão de inovação e sofisticação, ideal para quem busca um veículo espaçoso, confortável e repleto de tecnologia. Sinta o futuro da mobilidade com o Prolog da Honda. Sinta o futuro da mobilidade com o Prolog da Honda.